Olá, seja bem-vindo. Começa o programa Kiesia Ramos e a gente tem a honra de receber ela que é ginecologista e tem prática em medicina ortomolecular, doutora Neuza Maisonet. Obrigada doutora por estar conosco mais uma vez, recebendo a nossa equipe. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente vai continuar a nossa série, né? Falando aí das terapias injetáveis e seus benefícios. O programa anterior a gente falou e a gente fala novamente hoje. E sugiram muitas dúvidas, viu doutora? A primeira pergunta é a seguinte, quais os tipos de soros usados nessa terapia, doutora? Os soros são soros com vários nutrientes, então eu nominei para facilitar com a finalidade. Por exemplo, tem o soro da imunidade. Eu nominei soro da imunidade porque tem todos os componentes neste soro para melhorar a imunidade da pessoa, para dar uma blindagem contra vírus, bactérias, fungos. Então se a pessoa tiver com a imunidade boa, ela vai estar mais protegida caso ela entre em contato com esses agentes. Então existe o soro da imunidade. E tem um que as pacientes elegeram soro da beleza. Por que é o soro da beleza? Aquelas mulheres que estão com queda de cabelo, estão usando shampoo, aplicando um monte de coisa e nada resolve. Então existe o soro capilar ou soro da beleza. Ele melhora a parte de colágeno, de elastina, então ele vai melhorar os aminoácidos também. Então ele tem uma ação como um todo na beleza, mas não só na beleza, na saúde. Porque quando o cabelo não está bem, a pele não está bem, isso reflete o que está acontecendo dentro do corpo. Eu falo que o cabelo é um boi de piranha. Então se o cabelo está caindo, ele está caindo com o propósito de proteger o teu cérebro. Isso eu descobri nos últimos estudos. Então a origem embrionária do cérebro, do cabelo, da unha e do dente é a mesma. Então o que acontece? Quando algum desses órgãos está lesado é para proteger o seu cérebro. Então a primeira manifestação vai ser queda de cabelo, também a falta de energia. Então existe esse soro da beleza que é para regeneração e tem o soro de regeneração também. Que é o soro que tem os componentes para dar energia, melhorar as mitocôndrias. A mitocôndria, a célula, é um organela que tem dentro da nossa célula que dá energia. Então a maioria das doenças são por deficiência da mitocôndria, são mitocondriopatias. Por exemplo, a esclerose múltipla é uma mitocondriopatia. Então, e várias outras doenças. Então a fadiga, o cansaço, a indisposição, a falta de energia, tudo porque há uma falha na mitocôndria. Então esse soro faz a regeneração da mitocôndria. Então ele é também o soro que é usado pelas pessoas que trabalham muito, que precisam ter a cognição boa. Existe também o soro específico para regeneração cerebral, para melhorar a memória. Que a gente vai perdendo ao longo do tempo. A gente vai perdendo algumas conexões neuronais. Então vai fazer essa reconexão através da modulação dos neurotransmissores. Colocando no organismo esses cofatores que são os precursores desses neurotransmissores. Que é a dopamina, a serotonina, a GABA. Então o soro da ansiedade. Tem o soro que é usado para as pessoas que estão muito ansiosas, depressivas, com síndrome do pânico. O soro, como eu falei, da regeneração. Então para cada situação, para cada caso, existem os nutrientes certos. Tem que ser diagnosticado, claro. Mas pela clínica que é soberana, a gente já dá um diagnóstico e já tem uma solução mais rápida desse problema. Ao invés de ficar ingerindo cápsulas, pílulas, como eu falei no programa anterior. Que a absorção disso é só de 3 a 12 metros quadrados a superfície de absorção. Quando a gente coloca injetado, tá? Direto na veia, já vai direto para o sistema onde precisa ser regenerado. Então a terapia injetável, para mim, é o que tem de melhor hoje dentro da medicina. Bom, doutora, a absorção de vitaminas por essa terapia injetável, ela é completa na aplicação? Na hora da aplicação? Com certeza. Como eu falei antes, ela é eficaz, porque na hora que você está injetando, vai direto para a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea vai atingir os órgãos-alvos. Onde houver necessidade dessas vitaminas e minerais agirem, elas vão estar atuando. Então todos os nossos órgãos precisam de vitaminas, minerais, óleo e elementos. Então é uma forma realmente rápida e eficaz de atingir o objetivo. O tempo de tratamento, doutora, é demorado? Depende de cada paciente? Como é que funciona? É, o tempo de exposição à terapia venosa aqui na clínica ou em qualquer lugar, é em torno de uma hora e meia, duas horas. Então é um tratamento, é como se fosse hospitalar, só que não precisa ficar internada. Ela vem, faz o soro e vai embora. E enquanto faz o soro, ela já vai recebendo outros tratamentos também. Tem uma desintoxicação, enfim. Mas o tempo varia dentro da clínica de uma hora e meia, duas horas. E varia a quantidade de soros. Geralmente, no mínimo, cinco semanas para a gente ver o resultado. Então, geralmente é um soro por semana. Poderia até ser duas vezes por semana, mas fica mais complicado as pessoas virem duas vezes por semana na clínica. Claro que aqueles casos mais agudos, às vezes a necessidade, virem duas vezes na semana. Mas em geral, uma vez por semana, umas cinco semanas, depois a gente faz uma reavaliação. Enquanto isso, vai usando outras formas em casa, a nível ambulatorial. Bom, doutora, quero agradecer a sua participação com a gente hoje. E lembrando você de casa, pode estar acompanhando a doutora, né? Através das redes sociais. Isso, Clínica Longevidade Saúde, arroba Clínica Longevidade e Saúde. Lá tem todas as redes sociais que eu participo. Inclusive, gente, o canal no YouTube lá, tem link para vocês acompanhar informações e perguntas e respostas, dúvidas. Tudo vocês podem acompanhar através da rede social. Tem sido um canal, uma ferramenta de acesso aí ao paciente. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço. Você assistiu o programa Kézia Ramos.